Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que me perguntam às vezes qual o melhor lugar para pegar passageiros? Então, como eu sou legal, eu vou passar para vocês a maneira que eu trabalho é certo ou é errado? É o meu modo operante e tem funcionado bem Então, beleza! Fiz uma lista aqui com os pontos aqui de Curitiba que eu acho que são os melhores lugares para passageiros Na sua cidade vai ter os lugares melhores para pegar passageiros podem coincidir de ser os mesmos lugares que aqui de Curitiba Beleza, Piazada? Então, vou passar aqui o meu modo dos operantes Fiz uma listinha aqui Primeiro que eu coloquei na lista foram os shoppings Aqui em Curitiba, qual shopping que é legal? Shopping Curitiba, fica ali na Brigadeiro, é uma localização bem legal Shopping Estação, também é legal de passageiro Só que você não pode parar no 7 de Setembro Você tem que dar a volta ali e parar atrás do shopping ali Tem uma ruazinha que dá para você dar uns minutinhos ali Shopping Miller, também é legal, mas tem muito taxista na frente Então, também para na rua lateral ali ou para atrás Shopping Barigui, tranquilaço Não tem problema com taxista, nada Tem um posto de gasolina mais para baixo na esquina Dá para você parar ali naquele posto de gasolina, dá um tempo ali Ou se você quiser, se você estiver vindo pela BR, dá para você parar por trás ali Perto do Santos Clube Mota o barulhinho Perto do Santos Clube, também dá para parar, é legal Paladium O Shopping Paladium tem uma vantagem que ele é o único shopping Em todos os outros shoppings que dão 15 minutos de estacionamento O Paladium dá meia hora Então você pode parar dentro do estacionamento do Paladium até meia hora Então você precisa ir usar o banheiro, tem uns bebedourozinhos que dão para pegar água É bem legal Então parar no Paladium meia hora não paga o estacionamento Depois, aí para a galera que está trabalhando aí à noite Dá umas 9 e pouco, 10 horas, está meio fraco Cara, vai para perto de uma faculdade que é certeza que vai ter passageiro lá O universitário usa muito o Uber A galera que está saindo de faculdade pega muito o Uber Então fiz uma lista aqui A PUC lá no Prado Velho É legal e na frente da PUC tem aqueles barzinhos ali Tem o Havana, tem outros barzinhos Então é bem legal de parar ali perto da PUC A Universidade Positivo Não dá para... lá dentro é só 15 minutos que tem estacionamento Mas tem um prédio ali em frente Que são duas torres que tem um estacionamento grandão ali na beira da rua Você pode parar ali bem em frente à Positivo A Unibrasil, já peguei alguns passageiros lá também É mais ali para o lado do Tarumã Aqui tem a Tuiuti e a Espírita Uma é pertinho da outra Então se você se posicionar meio que entre as duas ali Vai dar boa A Espírita eu não sei como é que é o estacionamento A Tuiuti eu acho que dá para entrar até lá dentro do estacionamento Ah, e a Federal do Jardim Botânico também é legal de pegar passageiro Dá para entrar lá dentro do estacionamento Mas nunca vai ter vaga, entendeu? Mas dá para você ficar ali de migué, meio que numa filinha dupla ali dentro do carro Se alguém for sair ou entrar, você vai um pouquinho para frente Dá para ficar ali na Federal do Botânico também Vamos falar aí mais para quinta-feira, sexta-feira, sábado, talvez domingo Barzinhos Onde que tem barzinho que dá corrida legal aqui em Curitiba? Na rua Itupava, lá em cima tem bastante barzinho Descendo ali da Nossa Senhora da Luz que vem para o centro Avenida do Batel tem bastante barzinho e balada Vicente Machado tem aquelas hamburguerias novas ali Tem barzinho, tem o Mais 55, tem umas baladinhas ali também Na Chile também tem bastante restaurante, bastante coisa desse tipo Lá em Santa Felicidade, se você estiver para aquele lado da cidade ali Aquele pedaço, acho que é Manuel Ribas, via Veneto ali Que é de Paralelipipida ali também Fica o Madaloso, fica o Siciliano Fica um monte de restaurante ali italiano Também é legal de pegar passageiro ali Ali geralmente tem formatura, casamento Essas coisas ali também vira bastante ali Ali no São Francisco também tem Mas é meio ruim de ficar parado ali no São Francisco Entendeu? Tem os noi ali e não é tão legal de parar Mas se você estiver ali pela região Achar ali algum lugar que seja seguro parar Você para ali Vamos falar do posicionamento bom São perto de terminais Eu como moro para o lado de cada cidade Eu moro no SIC Eu gosto do Terminal do Portão O Terminal do Portão você fica perto do Terminal do Portão Perto do Paladium e perto do Shopping Total E um monte de condomínio e prédio Então ali é uma localização muito boa também Pesado Terminal do Capão Razo Também é legal Tem o Terminal do Capão Razo Você pode parar ali para o lado Eu não sei se é a República Argentina ali Ou se é o Wilson Church Ali na beirada da canaleta Acho que já é o Wilson Church Então dá para parar ali Também é legal Eu moro daquele lado Então eu gosto do Terminal do Campo Cumprido também Dá para parar ali Se você estiver no Terminal do Campo Cumprido Você pode pegar tanto o Campo Cumprido Aqueles condomínios e prédios ali que tem em volta E se estiver com uma dinamicazinha Até uma positiva chama Se você estiver no Terminal do Campo Cumprido Beleza? Então esses meus posicionamentos É onde eu fico na cidade Tem gente que gosta de trabalhar só na região metropolitana de Curitiba Tem gente que gosta de ficar lá na rodoviária Muscando e pegar algum passageiro Tem gente que gosta de aeroporto Eu gosto desses lugares E trabalho neles Tem dado certo Beleza, pesado? Tudo de bom para vocês